Rua Juvencio Carvalho e esta aqui é a Rua São Francisco. Essas duas ruas, elas se encontram exatamente aqui, olha só, neste ponto em que nossa equipe está. E para começar, a gente já percebe aqui, olha, um esgoto a céu aberto, muita lama, muita sujeira e aqui, olha, também a gente percebe capim, a gente percebe também sujeira. As pessoas andam nesta rua com dificuldade, a gente percebe essas duas senhoras fazendo exercícios físicos, fazendo caminhadas, mas olha, pisando em buracos com muitas dificuldades, elas estão andando. E esta dificuldade, ela também está estampada no rosto de moradores que praticamente fundaram aqui esta rua. O senhor mora aqui há quanto tempo? Quarenta anos. Há quarenta anos? Há quarenta anos. Estou sofrendo com esse problema com água. Muita água. Muita água. Quando chove? É água demais, água invade as casas tudo e aqui. Invade as casas tudo? Com certeza, com certeza. E o poder público não está nada para ir para nós. Rapaz, aqui a situação aqui é triste. O senhor mora há quanto tempo? Rapaz, aqui eu estou morando aqui há mais de dez anos. Quando chove? Ah, meu amigo, só Deus sabe, porque lá na porta, lá tem duas placas de ferro na porta, porque choveu, nós já estamos botando na placa, porque a água invade. E a nossa equipe, portanto, batendo na tecla, veio até que a pedido dos moradores deste trecho, principalmente. O asfalto, ele vem a cerca de duzentos metros de onde a nossa equipe se encontra, mas aqui, olha só, mostra mais uma vez aí a situação, realmente muito triste. Ali era um telefone público, a gente pode perceber, está lá só o ferro. E segundo moradores, quando chove, a água vem mais ou menos na metade deste ferro, onde funcionava um telefone público. O senhor confirma o que eu estou dizendo? Eu confirmo. Se quiser ver, bico, a placa está lá na minha porta. Choveu, é lá, é lá, é rio. Rua Juventus Carvalho com a Rua São Francisco, olha só, as duas se encontram exatamente aqui, vamos mostrar mais uma vez. E este foi o quadro Batendo na Tecla. E este foi o quadro Batendo na Tecla.